Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Eu tô de meck, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote Onde chega para tudo, já lá senta na maldade Eu tô de meck, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote Onde chega para tudo, já lá senta na maldade Agora que eu tô de poste, três letras rompando forte Pra combinar com os malote, eu vou escolher uma modelo Que gosta da minha Ciroc, camuflada com a minha Glock Na aurado, vamos ver a novinha pedindo pelo Mais uma noite na madruga, giro louco na loucura Despistei da viatura junto com o meu comboio É só na vó, na mais de meia milha Se vier passo por cima, cê já sabe como é o moio Deixa que eles vem na bota, vinte mina numa goma Esperando a minha quadrilha Aro vinte, vinte e três é o ano das nota Então vamo pra próxima, que a unha dois já se tornou antiga Tira delástico, minha milha na maleta da lua Invista as bandida que é o passo, soco na vaita de alto requite Bruninho da praia, o MC quer via tá presente O bitch é louca, vibe é foda e não vai engasupar sua mente Uma pena nalha, ela rebola na sacada Com mais sete amiguinha e nós em cinco camarada Estica pra rola e pá na mira, BMW na passada de prom Pra ela ver que nós é embaçado Sempre posturado, diferente, favelado Modo chucringu, pra quem quer limpar do meu lado Hoje lá tá na rosa e vai ser cacete dobrado Manda as presença desse cabulebo, vai ser no vapor Hoje é roncaria, é só bigode Fala pro recalque vim mais forte Que desse jeito cê se ataca, cê se morde Que as bebezona gosta de fazer debaixo Eu tô de meck, eu tô no jazz, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Eu tô de meck, eu tô no jazz, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Na baguini, urussola, eu tenho no Brasil Penta um caracol no colo, eu dando fuga na civil A método só no talo, eu vivo de adrenalina Essa prende com o Ronaldinho, tem que só com minhas gringas Joga as quinzinha na piscina e faz a pose pra foto No terraço da mansão, tá chegando meu helicóptero Giro dos artistas é diferenciado Meu voz subiu tanto que eu não assino, eu autografo Hoje eu tô chefe, mas já andei de chebete Ouvi muito zói de gato, também muito MC Kevin Jamais esqueço do Daleste, levo no meu coração Feltar onde eu tô, eles foi minha inspiração Hoje eu tô chefe na garagem, quinze jet na malita Em espécie, cheio de dólar pra gastar Viajo pelo mundo, eu forgo em outros países Boto os dublês no bolso e mostro quebra Joga não tem aula em linda, pergunta quem tá É os menores da favela e que foi lá buscar Hoje no giro dos artistas, vou saber chegar Mantendo o pé no chão e fumaça pro alto É a miliga desde cedo, quer ir no pião Mudou jeito de me, trata, mudou opinião Viu que na favela agora sou inspiração Mantendo o gueto no peito, sou revelação Sacanado, no asfalto, aro vinte e bajato Quero as boas, na picada, maluqueiro Deixa de lado, ser calcado, quem que tá? Favelado, roubando uma cena toda do momento Hoje é nóis que tá, por aí Deixa ele esmalar, vou curtir Põe pra acelerar, vai fluir Conforme o tempo passa, nós busco evoluir Hoje é nóis que tá, por aí Deixa ele esmalar, vou curtir Põe pra acelerar, vai fluir Conforme o tempo passa, nós busco evoluir Eu tô de meck, eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas de role e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Eu tô de meck, eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas de role e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro e chefe Um forte abraço pros trutas que é só flow de ladrão Enxergo o rumo, o coração também é escuridão Até caminhei pelo vale da sombra da morte Hoje eu piso no paraíso, não contei com a sorte Fui eu e Deus no meu corre-conta nos malote Sorte Forte Forte Filho do dono tem o mundo na palma da mão Juntei correto pelo certo atrás do cifrão E a visão abra por isso o vulgo de falcão Forte Forte Eu tô de meca, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas de role e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote, onde chega para tudo, já ela senta na maldade Eu tô de meca, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas de role e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote, onde chega para tudo, já ela senta na maldade Tá estralando um beck na via, é um funk da quebrada, barulha na vavia Feito ou respeito, ó vagabundo Tô, tô, tô